Santo, 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 Santo Deus, a criação declara, Santo, 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 Santo... E nessa semana de jejum de 40 horas, aconteceu uma importante capacitação com os pastores Aluísio e Marcelo Almeida. A Igreja Vila Mariana foi a anfitriã e 450 pastores do sul e sudeste do país estiveram presentes nesse encontro que acontece no início de cada semestre. Eu fiz junto com a minha família, eu e minha esposa fizemos juntos, então a gente recebe amor o tempo inteiro, sabe? Você compartilha a sua história, você recebe outras histórias e... Então assim, como pessoa, você não vai ficar no mesmo lugar que você está. Deus vai pegar você, vai te pegar do lugar que você está e vai levar para um novo lugar. E se você realmente aceitar esse convite, né? O primeiro curso, o ceifeiros, depois o treinamento de líderes, a maturidade, tudo isso, são degraus que você vai aceitando, são convites que você vai aceitando e isso vai trazendo resultado na sua vida. Você vai ter mais proveito no trabalho, na sua casa, nas relações, sabe? Nas coisas que você tem aptidão de fazer. Deus vai trabalhando nessas habilidades e vai... Ele vai trazendo uma nova pessoa, né? Uma nova história. E as aulas dos cursos do Trilho do Vencedor começam logo mais no dia 18 de fevereiro. O seminário no dia 19. Faça a sua matrícula ainda hoje. Ceifeiros, Maturidade e CTL são oferecidos em todos os prédios da igreja. E o seminário na Vila Mariana, Osasco, Cachoeirinha, Interlagos, Campanário, Armênia e Guarulhos. Para novos alunos, o início do seminário é exclusivo na Armênia. E você que por algum motivo financeiro parou de estudar nos últimos anos e ficou em débito com a escola, procure ainda hoje o seu supervisor e ele vai te ajudar a resolver isso. E eu te espero na Escola de Ministério. Um grande abraço. Eu lembro, foi muito bonito. Então foi uma festa poderosa ali, 800 vidas sendo batizadas, né? Acho que foi em 2016. 2016? Então foi final de 2016. Foi. É isso aí. E ali Deus falou e eu perguntei, Senhor, acabou o meu tempo? O Senhor vai me levar? Eu vou embora? Eu vou para a glória? Eu pensei nisso mesmo. Eu pensei nisso mesmo. E aí Deus falou para mim, claramente, o seu tempo nessa nação termina, mas eu vou te levar para outro lugar. Deus falou claramente comigo. Você viu a entrevista com o pastor Ricardo Bertoldi na Rádio Vinha? E também está ligado na nossa programação? Aqui no VN, nós vamos falar mais dos programas, começando pelo Devocional logo cedo. Veja aí. De terça a sexta-feira, das sete às oito da manhã, na Rádio Vinha SP, é o momento de consagrar o dia para o Senhor no programa Devocional da Vinha, com o pastor César Jan Felice. Participe enviando o seu testemunho ou pedido de oração e seja abençoado com palavras poderosas. O Retiro do Carnaval dos Jovens Mais está chegando. Destinados a reinar será uma benção e Ibiúna nunca mais será a mesma. Serão dias de lazer, comunhão, louvor com a banda Worship e palavras dos nossos pastores convidados Wilson, Gilberto e Rosana Camilo. Para mais informações, acesse a página do Facebook do Retiro e aproveite. Não deixe de ir, vai ser uma benção. E no feriado da Páscoa acontece a Conferência dos Vencedores. As nossas inscrições já estão abertas. R$ 90,00 para um dia e o combo R$ 100,00 para os jovens que vão em mais de um dia do nosso evento. Dia 30 para homens, 31 mulheres e dia 1º de abril radicais livres. E nesse dia nós teremos o super lançamento do primeiro CD da nossa banda Videira Worship. Em agosto começam as aulas da Escola de Obras Pioneiras aqui em Nova York. Os alunos vindo de fora precisam ter um certo nível de fluência na língua, porque as aulas serão completamente em inglês. Os alunos estarão 100% envolvidos na vida da igreja, liderando células, sendo discipulados, planejando eventos. A igreja aqui em Nova York se reúne em Bushwick, no Brooklyn. Para mais informações, contate o pastor Tim Almeida. E o Videira News de hoje termina aqui. Mas antes de ir embora, vamos lembrar de algo que é muito importante para nós esse ano. Coroas o ano com a tua bondade e as tuas pegadas destinam fartura. Salmos 65, verso 11. Uma excelente semana. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto